O deputado de Xavier, o senhor ia assumir aí em 1996, mas não houve acordo, é isso mesmo, entre Paulo Henrique Lustosa e Lário Marques? Até esse momento, o ex-deputado Paulo Henrique Lustosa teria que conversar com o governador para ver qual é a opinião do governador. Eu, pessoalmente, ficaria muito feliz se esse entendimento acontecesse para ajudar o companheiro Lário Marques, mas como isso não foi possível, retorno à Câmara dos Deputados, apoiando a CPMI do caso Cachoeira e votando no Código Florestal de acordo com os movimentos sociais, como é o caso do MSD, da Via Campesina, que lutam para que o desmatamento e o desenvolvimento aconteça, mas não aconteça de forma que fortaleça somente um lado da economia brasileira. Houve o dedo aí do governador, porque o Paulo Henrique Lustosa é ligado ao governador e poderia reforçar a eleição do candidato a prefeito, a sua presença na prefeitura? Acho que não, o governador não tem esse sentimento, tanto é que recentemente o governador conversou com o próprio setor da prefeitura de Fortaleza, acho que isso faltou mais um entendimento entre as partes, o ex-deputado Paulo Henrique e o Hilário. Eu acredito que o governador tem uma posição primeiro, todos que foram eleitos na chapa com o governador mantêm a lealdade ao seu governo, à sua proposição. Acho que isso não envolve o governador, mas infelizmente, como nós estamos na vida política, nós vamos esperar que um dia esse entendimento possa acontecer. Eu continuarei as ordens da prefeita Luziane Lins. Você ainda aposta no entendimento PT e PSB aqui em Fortaleza? Aposto, eu luto, todo o nosso agrupamento interno lutamos pela unidade, tanto é que hoje o governador assina a reunião com o ex-presidente Lula para tratar dessa questão. A prefeita Luziane Lins tem sentido constantemente a reunião com o nosso presidente nacional, Rui Falcão. Eu espero que a unidade do PT com o PSB e com os demais partidos que possam ajudar a Fortaleza possa acontecer.